Rua Santa Rita, bairro Santa Terezinha. Vimos até aqui, através de várias reclamações que recebemos por parte dos moradores em relação às péssimas condições aqui nesta rua. Aqui é a mesma rua que dá acesso também à UPA, aqui de Codó. Olha só como é que está aqui, logo na porta das residências. A gente observa esse esgoto a céu aberto, que aqui causa um mau cheiro terrível e que pode também, através desse esgoto a céu aberto, ter mosquito transmissor de várias doenças, que é o mosquito Aedes aegypti. Olha só as condições. Outra reclamação também é em relação ao lixo. Aqui pela demora da coleta de lixo aqui neste local, nesta rua, os moradores acabam que tendo que colocar o lixo ali, naquele terreno baldio, também causando um mau cheiro. Além das péssimas condições da rua, olha só, aqui a pavimentação asfáltica já quase que não existe mais, nesse trecho aqui da Rua Santa Rita. Olha só, está bem ruim aqui o acesso para que os moradores possam se locomover por aqui. Aqui precisa de uma melhoria para que, como falei, os moradores possam se locomover e andar com dignidade aqui nesta rua. As condições são precárias. Chamamos a atenção do prefeito da cidade, que até dezembro é o prefeito Zé Francisco, para que resolva esse problema, para que melhore as condições aqui para os moradores da Rua Santa Rita, que fica aqui no bairro Santa, Trezinha. É com as imagens de Esdra Augusto, Marcos Oliveira, de volta ao Fala com a Dó. Tchau. Tchau.